Então é isso, hoje eu vou te mostrar o poder do pensamento positivo e como é que você pode atrair coisas boas para a sua vida simplesmente mudando a maneira como você pensa e como você encara as situações. Tudo bom com você? Eu sou o André do Tudo Sobre Espiritualidade e quantas vezes você já ouviu dizer que os pensamentos têm poder? Hoje eu vou te explicar esse negócio de uma vez por todas. Mas antes, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Porque assim o YouTube entende que o conteúdo está bacana e envia esse vídeo para ainda mais pessoas. Manda esse vídeo também e compartilha com aquela pessoa ou aquele parente que você conhece que está sempre vendo o lado ruim das coisas e precisa mudar a maneira como encara a vida. Beleza? Vamos lá? Quando eu falo de pensamento positivo, eu não estou me referindo agora às afirmações positivas e nem à afirmações. Eu estou me referindo ao pensamento comum, ao pensamento normal que a gente tem ao longo do dia, da maneira como a gente encara todas as situações e as coisas da nossa vida. A maneira como a gente encara essas situações vai estabelecer exatamente que tipo de coisas e que tipo de situações que a gente vai atrair para a nossa vida e para a vida das pessoas que estão à nossa volta. E isso vale tanto para o lado bom como para o lado ruim também. É óbvio que nem tudo acontece com a gente da maneira que a gente espera. não acontecem só coisas legais e bacanas com a gente o dia todo. É interessante a gente encarar o ato de pensar como ponderar e dar peso aos pensamentos que passam pela nossa cabeça. Porque isso vai influenciar diretamente na maneira como a gente leva as nossas vidas, certo? Mas é preciso tomar cuidado também. É importante que esse pensamento positivo seja verdadeiro e que ele realmente faça sentido para você. Assim, dificilmente a gente vai conseguir mudar uma mentalidade negativa por uma mentalidade positiva de um dia para o outro. É tudo uma questão de prática da gente treinar a nossa mente para que a gente possa levar verdades, as nossas verdades, verdades positivas para o nosso cérebro. E a gente também não pode esquecer que também existem os pensamentos involuntários. Aqueles pensamentos que simplesmente passam pela nossa cabeça, que a gente não tem controle sobre eles. Às vezes a gente xinga, fala mal de uma pessoa, fala algum palavrão, ofende alguém internamente mesmo. Isso só acontece com todos nós. Estou falando alguma mentira? Boa parte das vezes, a gente não tem controle sobre os nossos pensamentos e sobre o que passa na nossa cabeça. Mas a gente tem que deixar claro para a gente mesmo, a gente tem que entender que nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos e pelo que a gente faz com eles também, entendeu? Se lembra que a gente atrai aquilo que a gente é. Então, se você passa o tempo inteiro emanando pensamento negativo, é isso que você vai atrair para você e para a sua vida. Você vai atrair uma vida que corresponde aos seus padrões de pensamento. E voltando a falar naquela questão de que a gente tem que emanar que os pensamentos devem ser verdadeiros, a gente tem que entender também que nem sempre é assim. A gente nem sempre vai conseguir transformar uma coisa que acontece com a gente, uma coisa negativa, nem sempre a gente vai conseguir ver um lado positivo nisso. A gente tem que entender que existem momentos que realmente são momentos tristes, momentos em que a gente tem que encarar, saber encarar essa tristeza. A tristeza não deve ser ocultada, nem suprimida e nem substituída. O que a gente tem que fazer é entender essa tristeza, entender a origem dela e viver o que a gente tem que viver dela. Pensa que no final das contas, tudo isso, pelo que a gente passa, está ali para o nosso crescimento e para a evolução da nossa consciência. Mas então, vamos começar a praticar o pensamento positivo? Quando você pensa positivo, essa energia acaba não sendo só boa para você. você acaba também contaminando as pessoas à sua volta, você acaba conquistando sorrisos das pessoas que estão à sua volta também. Isso é muito gratificante. Faz sentido isso tudo para você? A gente tem falado nos últimos vídeos bastante sobre pensamento positivo, tanto aqui no YouTube como lá no nosso Instagram. Inclusive no e-book da Amanda, que o link está aqui embaixo para você baixar, se você ainda não baixou, ela fala bastante sobre como encarar a vida por um lado mais positivo. Clica lá, baixa, dá uma olhada. Tenho certeza que você vai gostar bastante do e-book. E além do e-book da Amanda, também vou te dar uma indicação de três livros que eu acho bem bacanas, que abordam a questão do pensamento positivo e que se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto, eu acho que vai ser bastante enriquecedor. O primeiro deles, que a gente pode até mesmo considerar um clássico, é o poder do pensamento positivo. do Norman Vincent Peale. Esse livro, que é meio que um precursor do The Secret, O Segredo, ele mostra algumas práticas para que você leve uma vida menos complicada e mais gratificante. Outro livro que eu vou te indicar, talvez você até já tenha lido, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele é meio que considerado, sei lá, talvez uma bíblia do desenvolvimento das relações humanas. O último livro que eu indico, até porque ele mostra uma informação, umas informações bastante complementares a essa linha do pensamento positivo, é o Fama, Fortuna e Ambição do Osho. Ele fala exatamente aquilo que eu falei antes, de que nem sempre a gente vai conseguir transformar todos os pensamentos negativos que a gente tem, todas as nossas vivências negativas em pensamentos positivos, que às vezes é necessário assim a gente passar por um processo e de até mesmo viver a tristeza e o luto como eles devem ser vividos. Esse, inclusive, para quem é assinante do Kindle Unlimited, ele está de graça lá para quem quiser baixar. Os três livros você encontra tanto na versão física como na versão digital. E eu vou deixar o link da Amazon aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, se você comprar por um desses links, você acaba ajudando o canal também de uma certa forma. Então, é isso. Hoje eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau.